Hora de falar naquela roupinha confortável pra usar em casa, quentinha, hora de falar de Sandra Tese. Hoje a gente vem com notícias boas, não é, Sandra? Ah, só coisa boa hoje. É, Sandra Tese, ó, gente, começou a promoção, né, Sandra? Começou a promoção, que dá pra aproveitar agora. Sem dúvida. Ainda mais esses 15 dias, que diz que vem mais duas ondas de frio, e já tem coisa meia estação, que é o liganete, que é ótimo, porque dá pra usar até no verão. Não, a viscolaica e o liganete a gente usa sempre, não é? Olhem o que é o charme desse conjuntinho, eu adorei essa barra da calça. Sim, porque daí não sobe e fica... Não, olhem a graça, gente, desse conjunto aqui, perfeito pra gente andar em casa, pra gente dormir, pra aquelas mais friolentas. E aqui é um abriguinho, né? É um abriguinho, esse rosa aqui eu achei um docinho. Esse aqui é um algodão doce, né, Sandra? Cor de rosinha, é bem o que tu gosta, né? É, bem dos xadrez, candy color, olha aqui, tem o azul, tem o amarelinho. Olhem que lindo, gente, e eu adoro assim com botões. Sabe por quê, Sandra? Porque daí eu boto uma camiseta e uso ele aberto. Sim, aí tu usa como casaco. Quando dá calor, eu tiro. E aí tu pode usar um pouquinho aberto aqui também, aí ele não fica tão fechado. Eu adoro, Sandra, já conhece o meu gosto, né, Sandra? Esse aqui também eu achei muito delicado. E esse daqui é a viscolaica. Não, e essa calça estampada no rosa, com esse creme aqui, tá muito lindo. E numa outra gravação eu mostrei uma camisolinha, porque ela é toda aberta, que serve como robizinho. Ah, e na mesma estampa. Na mesma estampa. É, daí fica ótimo, né, Sandra? Uma das cores que vai reinar no verão, que é o verde oliva, né? O verde oliva, é. Esse casaquinho aqui é uma graça e é gostoso. É um amor, não? Olha que tecido que é. É muito gostoso, Sandra. E olha aqui, ó, gente. O arremate. Todos os detalhes. A Sandra se preocupa, não é, Sandra? Se preocupa. Além da qualidade, né? Me preocupo com a calça que seja reta, bem cortada. Claro. Essa aqui é uma calça justa. Essa aqui é um fusor. Pra aquelas que gostam de mais justinho. Nessa mesma linha, não é, Sandra? A gente tem esse tipo de pijaminha. Esse daqui é um algodão. Tá? Todos eles em promoção, gente. Vale a pena, até se tu tem que dar um presente, aproveitar. Aproveitar agora. Porque lá na Sandra tem masculino e feminino, né? E tem também pra adolescentes, né, Sandra? Tem, assim. Um produto de super qualidade. Tipo esse aqui, né? Esse aqui. Esse daí é um algodão. Que já tem uma proposta mais divertida, de estampa, não é? Esse daqui é viscolaica, também. Que também se usa direto. E esse aqui são os de liganete, que também estão em promoção. Super em alta, né? E dá pra usar no verão. Olha que bonitinho. Porque ele pega a temperatura do corpo e é super gostoso. Esse aqui é 100% algodão. 100% algodão, também se usa direto. E a gracinha desse azul, eu amo azul, sabe? Esse azul aqui é viscolaica. Gente, então agora é a hora de aproveitar as promoções de pijaminhas da Sandra Teese, que tem uma tradição já no Moinhos de Vento. Está localizada na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Quem sobe a Ramiro Barcelos é na Galeria Vila Rica, à direita. Então tem aquelas lojas uma do lado da outra, né, Sandra? E esse ano nós vamos lançar uma linha exclusiva de camisetas da Ser Lumpino. Ai, que bacana! E a gente vai mostrar aqui em primeira mão. Vai mostrar em primeira mão, é. Compromisso, hein, Sandra? Ai, de tique tu me traia. Não, não. Queremos todo mundo na Sandra Teese. Vai aproveitar e a gente vai lançar aqui em primeira mão as camisetas. As camisetas.